Aleluia! E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua, arioyami puse. E ora li, eu qui sego, li xomora, qui blacu russa, no cu riso, e pangua russa, e pangua russa, e pangua russa, e pangua russa, e pangua russa. I pangua russa, e pangua russa, e pangua russa. Amém. 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 Kugirango. Leza. Amém. 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 Ele chama do s��ident Auch Ele chama do joe para machucar Essaiceira faz todo mundo Ele chama do joê para machucar Estaiceira faz todo mundo Ele chama do joe para machucar Eu workplacei, é caminho para nós Mami Bouguena na we Mami Difusa we Difusa Ai we Yee Yee Amém. 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 Més hora amo. Amém. 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 Tchau, tchau 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 Amém. 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 Aleluia! 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 Aleluia Aleluia Ameliona, ameliona, ameliona Ameliona, ameliona, ameliona Ameliona, ameliona Ameliona, ameliona Ameliona, ameliona Ameliona, ameliona Ameliona, ameliona 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 Améniona, Améniona, Améniona Améniona, Améniona Améniona, Améniona Amém. 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 Amém.